TELO SANTANA, destinochina.com, mais um vídeo falando sobre a China, começando mais uma semana, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a questão dos produtos reciclados aqui na China, para quem não sabe, a China está mudando bastante a política da questão de reciclagem de lixos e resíduos, é bem interessante, começou esse processo, na verdade, há uns dois meses atrás em Xangai e depois Xangai foi espalhando para as grandes cidades da China, ou seja, foi espalhando para Pequim, Guangzhou e foi aumentando pelas grandes cidades e agora eles querem implementar também nas pequenas cidades. É bem interessante o processo, normalmente ele é dividido em dois tipos de produto, ou seja, dentro da minha casa eu tenho, na verdade, três lixos, ou seja, um lixo para papel, qualquer coisa que, papel, plástico, qualquer tipo de resíduo nesse nível assim, eu coloco numa lixeira, eu tenho a segunda lixeira que é o quê? Onde eu coloco só produto orgânico, casca de ovo, frutas, verduras, tudo que é orgânico em geral, eu acabo colocando esse lixo. Aí tem o terceiro, que é só para garrafas e caixinhas de lixo, de leite, coca-cola, latinha, essas coisas. Então eu tenho esses três lixos e sempre que eu levo ele numa central de coleta que fica dentro do meu próprio condomínio que eu moro ali, eles fazem a coleta desses produtos e depois eles separam. Então começou isso, como eu falei, há dois, três meses atrás e hoje já está em tudo assim, até inacreditável. Uma coisa, um fato bem interessante que hoje eu ainda fui no QFC aqui em Xangai para comprar um café da manhã e quando eu cheguei lá, fui fazer o pagamento na máquina e dentro da própria máquina você escolhe se você quer ou não quer levar esse produto, os plásticos para casa, né? Então é um incentivo aí que o governo chinês está vindo, mudando, já que querendo ou não a China é um dos maiores compradores de lixo do mundo e hoje foi altamente proibido a compra de lixo dos Estados Unidos ou de outros países que era comum ainda aqui na China. Mas de qualquer forma, mesmo com esse novo processo aí, a China sempre cuidou muito da questão da separação de lixo. Eu vejo assim nas grandes cidades, se você vier a Xangai, Pequim, você vai perceber que tem bastante gente coletando lixo e separando, principalmente latinha, plástico, tem bastante gente. Então a China já é, eu acredito, um dos maiores países aí que cuida dessa parte de reciclagem. Muito diferente se você for em outros países com uma população similar com a da China, como se a gente estiver conversando aí a questão de Índia, lá na Índia mesmo, a questão de lixo é absurda, assim, é inacreditável a diferença. A China ainda tem bastante poluição. Vou botar a bicicleta aqui. Na China ainda tem bastante a questão de poluição que tem que melhorar, mas isso vem por outros motivos, ou seja, pela industrialização, pela queima de produtos, pela quantidade de carros, pela população. Então são outros fatores aí. Então são outros fatores que acabam influenciando essa questão aí. Mas de qualquer forma, eu acho muito legal esse incentivo. Eu apoio, como eu já morei na Europa, eu morava na Alemanha, então lá esse processo era bem comum. Lembro que dentro da minha casa também a gente fazia todo esse processo, mas lá também era separado o vidro. Aqui o vidro era separado em quatro setores. Aqui na China somente esses três que eu mencionei pra vocês. Mas tá sendo bem bom, acho legal, eu gosto de fazer isso, porque ajuda, querendo ou não, o processo futuro, né? Ou seja, o futuro da reciclagem. Mas vamos ver se vai continuar por muito tempo, mas eu acredito que sim, porque o que mais me impressiona mesmo em todo esse processo de reciclagem é a questão da população, ou do país, dos chineses, fazer o que o governo pede. Então isso que eu acho muito legal, assim, é uma coisa, tipo, o governo vem com essa iniciativa e a população inteira começa a trabalhar. Então quando eu chego ali no meu condomínio, eu vejo as senhorazinhas de 90 anos ali que viveram uma ditadura, querendo ou não, militar, ou seja, na época do comunismo, elas quase não conseguem nem andar, assim, separando o lixo, assim, até bonitinho de ver. E interessante porque, querendo ou não, o processo em si, assim, é bem legal. Mas de qualquer forma, tô chegando no metrô aqui agora, vou terminar o vídeo, espero que tenham gostado aí do vídeo. e é isso, muito obrigado por ter assistido até o final e eu termino por aqui. Valeu, muito obrigado, até a próxima, um abraço, até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho